A Peugeot do Brasil apresenta a linha 2016 do sedan médio 408, veículo concorrente do Corolla e do Civic, trazendo aperfeiçoamentos estéticos em termos de tecnologia e também de conteúdo. Na parte de tecnologia ele traz um novo sistema multimídia com capacidade de fazer espelhamento da tela do celular, através de sistemas como Apple, AirPlay ou Android Auto. Em termos estéticos, a grande diferença é a nova frente, que já traz harmonia com as diretrizes estéticas internacionais da Peugeot. No interior um novo grafismo de painel, ele mantém 6 airbags, tem novos detalhes em black piano, contém sistema ISOFIX de fixação de cadeirinhas. Os motores mantêm o 2.0 aspirado e o THP 1.6 Turbo Flex com 173 cv, em ambos os casos associados com uma transmissão automática de 6 marchas, a IZIN fabricação Toyota, subsidiária da Toyota. A traseira tem como novidade uma nova lanterna com LED, todos os Peugeot 408 tem sensores de estacionamento, porém a versão topo de linha, que é a Grif, preço de R$ 87 mil, traz também sensores de estacionamento dianteiros e câmera de ré. A versão de acesso, que é a Alure 2.0, sai a R$ 76 mil, também com motor 2.0. A versão topo de linha, a Grif, essa que a gente está mostrando, tem ar-condicionado Dual Zone, saídas de ar-condicionado para os passageiros traseiros, bancos revestidos em couro, então um carro, inclusive teto solar, um carro com uma boa relação custo-benefício. Isso aí, Peugeot 408 2016. Peugeot 408 2016.